Amor Perfeito, últimos capítulos. Conseguiu fazer um acordo com o homem? Que dúvida. Quando o sujeito viu o acordo, o dinheiro, ele ficou até vesgo. Agora o conselho de sentença está todo nas minhas mãos. E pronto para condenar Maria Elisa por unanimidade. Gilda aposta que essa nova armação vai colocar Marê de volta na cadeia. A princesinha destronada vai ser apenas uma lembrança distante da minha vida. Hoje, Amor Perfeito.